Mais cedo eu gravei um vídeo aqui a respeito do novo cardápio vegano do Habibs. De fato, essa notícia ainda se mantém, mas tivemos algumas atualizações, algumas informações a mais. Mudanças também de preço, quando foi pra prática, aquele preço que foi anunciado por meio de uma matéria na revista Exame não se confirmou. São outros preços, mais caros inclusive, não muito mais caros, mas eu já vou falar todos eles aqui. Tô com o aplicativo do Habibs aqui que eu baixei, me cadastrei e tal, então tá tudo ali. Tem fotos também das esfirras que eles lançaram, que eu só tinha foto de uma, que foi a que saiu de manhã. Mas a informação mais importante é que o sanduíche que entrou também nesse cardápio, eles estão colocando que tem ovo na composição. Então eu já quero falar isso no começo do vídeo, pra você já ficar sabendo, não coma esse sanduíche. Eu vou entrar em detalhes agora aqui no decorrer do vídeo. Mas primeiro vamos ver as informações sobre as esfirras. Então, primeiro de manhã eu tinha falado que a esfirra de shiitake ia sair por R$3,50, conforme saiu na revista Exame. E na verdade, quando eu abri o aplicativo do Habibs, tá R$4,49, então é considerável, não é o preço que tava de manhã. E tá escrito assim na descrição. Queria uma opção à base de plantas, se liga nessa planta esfirra de shiitake. Ela é feita com cogumelos shiitake refogados no alho e shoyu, que realçam todo o sabor. Experimente. Saiu também a foto da esfirra de ratatouille, né? E como eu tinha dito, realmente é com berinjela e abobrinha. Então tá escrito assim, ó. Ela tem berinjela, pimentão verde, pimentão vermelho, abobrinha, azeitonas pretas, cebolas e, para finalizar, um toque de manjericão. Também R$4,49 e não R$2,90, como eu tinha falado no primeiro vídeo, né? Que tava assim lá na revista Exame, mas não essa. É R$4,49 cada uma das esfirras veganas aí, as esfirras à base de plantas. O Minikib também tinha essa... Acho que de manhã eu falei que era R$6 e pouco, né? Conforme a revista lá, mas quando eu abri o aplicativo aqui, R$8,50. Então eu não sei se tem muita variação de preço pelo Brasil, né? De repente se você chegar na loja é mais barato, não sei. Não tem loja do Habibs na minha cidade. Mas o fato é que tá bem diferente aqui quando eu abri o aplicativo. O iFood realmente ele dá variações de preços, né? Mas no caso aqui é o aplicativo do Habibs mesmo, tá? Então eu tô falando agora com base no que saiu, né? Depois daquele vídeo acabou saindo essas opções no aplicativo e eu tô atualizando aqui pra você. Aí no Minikib tá escrito assim, ó. O Minikib clássico do Habibs, como você nunca viu, feito com proteína vegetal. Então R$8,50. Bom, e agora chegamos aqui no Bibis Burger Plant. Tem opção de hambúrguer para quem não come carne? Tá escrito na descrição, né? Tem sim. O Bibis Burger Plant é feito com pão de batata com 113 gramas de hambúrguer de carne vegetal, tomate fatiado, alface americana, picles e um saboroso molho de tomate temperado. O pão de batata contém ovo em sua composição. O sanduíche sai aqui por R$25,90, né? De manhã eu tinha falado que seria por R$19,90. Também saiu na revista Exame como sendo R$19,90. Eu não sei de onde eles pegaram esses preços, né? Se o Habibs informou eles errado ou se realmente, se você chegar na loja do Habibs, se vai sair por R$19,90. Mas neste caso do sanduíche, o problema maior não é nem esse. O problema maior é que eles fizeram um sanduíche que se chama Bibis Burger Plant, ou seja, o hambúrguer de plantas do Habibs. E eles me colocaram lá um pão com ovo, né? E eu acho assim, quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei até que poderia ser. Será que não é aquele negócio de pode conter o ovo e eles colocaram essa frase realmente pra alertar alérgicos e tal? Mas assim, aparentemente não é isso. Porque se fosse isso, teria alguma referência a leite também. Porque o pão não tem leite, aparentemente, né? Não diz aqui, pelo menos. E não tem nenhum alerta. Mas eu acho que se fosse por conta de contaminação cruzada e tal, teriam outros alertas também. E eles não estão colocando isso em letras pequenas e tal. Eles estão colocando na descrição do produto já, contém ovo no pão. E aí eu abri o iFood em várias capitais do Brasil aqui, né? Coloquei o endereço lá como se eu estivesse em Porto Alegre, São Paulo, Rio, Curitiba, Goiânia. E em todos os iFoods, em todos os Habibs aí pelo Brasil, eles estão colocando essa frase de forma muito clara. O pão de batata tem ovo na composição. Então, a gente vai acreditar no que eles estão falando, que o pão de batata tem ovo na composição. Se por acaso eles me escreverem... Porque eu estou pedindo informações desde de manhã e não me responderam nada ainda. Então, se por acaso eles me escreverem e falam não, isso aí é contaminação cruzada mesmo, que pode conter ovo, eu até faço outro vídeo aqui para informar vocês. Mas, a princípio, acreditando no que eles estão escrevendo, esse sanduíche não é vegano, tá? Ele tem ovo realmente no pão, né? Que é muito diferente de pode conter, né? Nesse caso aqui é feito um pão de batata, talvez para ficar mais fofinho, não sei. Eles resolveram usar esse pão aí que tem ovo. Agora, vem aqui um pouquinho. Se você trabalha no Habibs, né? De repente estão em reunião aí, vendo esse vídeo. Faz sentido fazer um sanduíche chamado Bibis Burger Plant e colocar um pão com ovo? Cara, esse foi o maior deslize de longe que eu já vi aqui no Brasil, assim, de uma rede de lanchonetes lançar um cardápio vegano e um sanduíche que teria absolutamente tudo para ser vegano. Você vê que ele não tem queijo, ele não tem maionese. Ele poderia ter um queijo vegano? Poderia. Poderia ter uma maionese vegana? Com certeza. Mas eles não quiseram usar, talvez para não encarecer? Ok. Eles colocaram um molho de tomate temperado para não deixar seco. Então, assim, bacana, sabe? A carne vegetal dá incrível, que realmente são carnes vegetais boas e tal. E aí colocam um pão com ovo? Como é que faz isso aí, cara? Quem que aprovou isso dentro do Habib? Será que ninguém te falou, ó, deixa eu falar um negócio aqui? De repente seria melhor não usar um pão com ovo. Porque vocês tiraram da jogada todos os veganos, né? E todas as pessoas que eventualmente não querem comer ovo, são alérgicas a ovo. E assim, aí alguém pode falar, ah, mas é porque o pão é difícil, né? Achar sem ovo. E não é difícil, cara. A Vic Bold, por exemplo, é uma marca enorme que poderia fornecer esse pão. O pão principal deles não tem ovo. Então, a maioria dos pães, que se você for procurar, não tem ovo. Mas eles escolheram exatamente um pão de batata que tem ovo. Muito curioso, muito atrapalhada essa escolha, muito errada, é um deslize, assim, quase imperdoável. Eu espero que o Habibs reveja, né? E troca esse pão, cara. Sabe? Tipo, o sanduíche tem tudo para ser vegano. Sabe? Tem nome de produto vegano, de produto à base de plantas. E aí coloca um pão com ovo. Ok que deu a frase, né? Colocou lá, né? Foi honesto e tá colocando ali que tem ovo. É o mínimo, né? Que a gente espera realmente, né? Especialmente as pessoas que são alérgicas. Mas não faz sentido nenhum fazer um sanduíche desse, né? Junto com lançamentos, plant-based e tal. E colocar um pão com ovo. Não faz o menor sentido. Por favor, mudem isso para ontem. Mudem isso urgente. Ou a SAP, como vocês gostam de falar nos escritórios aí na Faria Lima. Bom, fiquei muito, muito decepcionado com essa informação. Então, tô atualizando aqui. Não comprem esse sanduíche do Habibs. Tem ovo no pão, né? Segundo eles mesmos estão falando aqui. Se por acaso atualizar, né? Eu coloco outro vídeo aqui. Mas não comprem o sanduíche. Os outros produtos, aparentemente, se não vier nenhuma novidade, aparentemente são veganos mesmo. Curta o vídeo, por favor. Inscreva-se no canal também. Em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau. Tchau.